E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma nova retexturização Agora uma nova quadra de basquete ou campo de basquete, tanto faz Que foi retexturizada pelo Ryzen aí E a localização aqui no mapa é pertinho da Grove Street, onde eu estou aqui já Este Los Santos aqui Deixa eu desativar essa aqui Bem aqui, a Grove Street não está aqui Então fica bem aqui, assim que você passar pela ponte Em frente a esse grafite dessa mulher aqui, que é o original do GTA Sanders Você vai ver aqui uma nova quadra retexturizada aqui, bacaninha Bem leve as texturas dele, do Ryzen, bem levezinha mesmo Tudo compatível com o mod Loader E olha só aqui Um muro, deixa eu ver se eu consigo alterar a iluminação do sol Só para ver se eu consigo colocar a iluminação para o lado de cá Deixa eu ver Para tentar mostrar um pouquinho Acho que Acho que aqui dá para ver Olha só Como está bacana a parede aqui, cheio de grafite Fichação, aerografia Tem de tudo Até cartaz colado aí Ficou muito bem feito Vai variando, né Essa parede suja aqui com a água da chuva Marcas de reboco do tijolo Então, são muitos detalhes que deixam o GTA bem realista Deixa eu colocar de dia mesmo Acho que meio dia que fica com a cor bacana Porque ali fica meio escurinho o cara da sombra Mas aqui dá para ver Olha só esse tijolo Olha a perfeição do reboco na parede O cimento Olha como parece que está em alto relevo E ficou perfeito o alinhamento da textura Do cimento Então, está muito bonito É um dos mínimos detalhes que eu gosto de ver Nesses trabalhos Então, compensa eu postar essas coisas bem feitinhas Eu gosto de estar compartilhando Então, o link de download está aí na descrição Para vocês testarem aí no GTA de vocês Olha aqui A calçada nova, retexturizada A parte da grama E aos poucos ele vai fazendo aqui A Los Santos completa Compatível com as outras texturizações Do projeto Insane E do projeto Insane Você pode colocar tudo amontoado Junto no Onde Loader Somente esses pacotes Se tiver outros pacotes de texturas Aí vocês abaixem a prioridade E deixem essa daqui sobrepor Para que apareça o campo novo de basquete Em alta definição Até a cesta aqui Em alta definição também Madeira da cesta Ficou muito bonito Toda vez que você for fazer uma edição de mapa Se isso diminua A prioridade de qualidade baixa Só para evitar qualquer tipo de erro Já falei nos outros vídeos Isso então Tá aí Uma texturização nova aí Quadra de basquete Até por trás aqui Tá bacana também Da cesta Cesta rasgada Beleza Então galera Quem quiser é só fazer o download aí Que ficou bacana Até a escada aqui também Se eu não estiver enganado Ele utilizou algumas texturas de GTA V Grama Tem até sujeirinha aqui Que é para combinar aí Com o seu GTA San Andreas Beleza Então galera Então vou pegar aqui O meu carro do gás Ultra gás E fui Quem quiser o download desse carro Aqui ó Vou deixar na descrição aí Postado pelo blog Da equipe Dubb PC Os autores aqui É um monte de gente 3D Que eu achei bacaninha Tá aí Agora sim Então Fui